Ah, eu não sei porquê eu mexi naquele treco lá na missão Agora eu peguei, tô com a marca na mão estranha, tá coçando, meu xeringano desativa Sei lá o que tá acontecendo com minha vida Ah, eu vou lá falar com minha mãe porque ela deve saber de alguma coisa Minha mão tá coçando, sei lá, era um negócio estranho, coisa artificial Fica na minha mão Ai, que ódio, gente, que ódio Alô! Ei! Ai, menino, calma Gente, tem um problema Tem um problema, gente O que foi? Mãe, pai, meu xeringano desativa, alguém sabe porquê? Ah! Que eu percebi que você tava com o xeringano ativado É, mas isso aí eu já tenho há muito tempo, xeringano Eu só não tinha mostrado pra vocês Só que agora eu não consigo desativar pra não mostrar pra vocês E outra coisa, eu fui na missão que vocês me mandaram E aí eu peguei no negócio lá Que tava escrito, é... Carma de game Eu coloquei a mão e minha mão tá coçando agora Boruto O que que é isso, gente? O que que é isso, seu braço, pai? O que que é isso? Fica pra ele Esse aqui no meu braço? É, o que que é isso? Isso aqui é... Não te interessa Não! Fala direito com ele A sua tia, aquela grande, eu, hein? Para com isso Ei, me dá... Me dá aí... Me dá comida aí que eu tô com fome Comida, aquela comida É comida pra ele, vai Rápido Obrigado Olha o Akamaru ali, ó Para, pai Você quer roubar de novo? Cadê o Akamaru? Ali, ó É porque eu vi o Kiba Na hora que eu tava vindo Eu vi o Kiba Tá, mas ele Que que é isso na minha mão? Vocês não me explicaram ainda Era comida na sua mão? Não O que tá na minha mão Que tá coçando, gente Ah, tá Entendi Eu sei lá, menino Será o que? Você é o pai dele Você deveria saber Como que eu vou saber? Deixa eu ver Deixa eu ver Vocês são os piores pais do mundo, velho Eu não posso Eu não sei ativar esse negócio Entendeu ainda? Concentre Se concentra Vai Cuidado, pai O que é isso? É pra deixar de ser trouxa Olha, menino Tu cega aí Olha Trouxa Me respeita Eu não sei Eu não sei ativar isso, gente Eu não sei Não faço ideia Seu pai é meu burrinho Mas eu não preciso esfregar na cara dele, não É verdade, né, mãe? É, que é isso? É, pare de brigar com a Hokage Eu vou acabar com você, Sarada Gente, o que é isso? Gente, meu olho Tá bugado O que é isso? Cala, cala É igual o seu, pai O que é isso? Me fala É, agora é com você, agora Gente, o que é isso? Não é vermelho assim, não E pegou o conjuntivite Pegou o conjuntivite É por isso que tava lá escrito Cama artificial, gente Deve ser positivo Esse daqui tá igual do tio Kawaki? É É? É, burro É Ele não lembra, mãe Só porque o tio Kawaki foi embora há muito tempo Você fica aí nessa, viu? Eu gostava dele É, viu? É mesmo? Hum, idiota Que pena Pra alguém que era Vou matar ele A chegada nele Você também é assim, né? É Esqueci, Jim Então, gente O que é isso? Como é que eu tiro isso? Bora, falando Eu preciso falar com o seu pai Eu não sei nada sobre o cara Gente, tem um olho febendo em mim E meu braço tá com tatuagem Boruto, faz alguma coisa Faz o seguinte, ó Fica aqui, ó Entra aqui dentro desse buraco Vai, tem um hambúrguer ali embaixo Hã? Idiota É um idiota mesmo Idiota, besta Pera da perna Tá, filho Vem cá, vai Eu vou te ajudar Seu pai não precisa Ah, tá doendo Tá doendo Calma aí Deixa que eu te vejo Você olha aí pra você Agora ele tem um chifre igual o meu Quem são vocês? Você é meu filho Eu sou a Hokage Hã? Quem são vocês? Eu sou a Hokage Quem são vocês? Ele fora de falar que tá coçando o braço Quem são vocês? Finalmente Eu sou o Saragi Eu sou o Saragi Eu sou o seu pai, menino Eu vou dar um tapa nele Não, para com isso Eu vou dar um tapa nele Ele vai lembrar quem eu sou Não, para com isso Acorda, menino Quem é você? Cadê você? Quem é você? Sai da minha frente Calma, calma, calma Eu não conheço vocês Saiam agora Calma, calma Filho, filho Eu não sou seu filho É sim Não sou É sim Não sou É sim Não sou Se ele não é Não Quem é você? Sai Sai Para, para de fugir tudo aqui, menino Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Ei, ei, calma, calma Eu vou explicar tudo Onde é que? Onde tá o Isshik? Aquele maldito Eu não tô com paciência, não Eu vou te pegar Eu vou... Para de gaguejar, ô seu idiota Vamos ver que vai gaguejar Venha, venha Tá querendo me matar Já deu É, rapaz Criatura, você acha que me assusta Com esse Susanoo? Criatura, volta Você volta aqui Você não vai correr, não Vocês não mandam em mim Vocês não mandam em mim Sai que é esse Você fica destino Ele Teleporte Quem são vocês? Eu sou a Hokage Cala a boca, bora Cala a boca, bora Eu sou a Hokage A líder da vilha Sai Sai Calma, Vera Não precisa bater A gente não quer brigar Eu quero Se não é o fim de ter Hokage Brigar, venha Ai, pá Menina Eu sou Um deus E o que vocês querem comigo Que deus Ele tá voando Ele tá voando Agora que eu ouvi Então, né Não é normal isso, não Desce aqui, rapidão Como você é Hokage Agora você quer que você Pode descer aqui Vocês não mandam em mim Não Desce aqui Não, não faz nada Meu Deus O que tá fazendo A minha vida Eu odeio Todos vocês O cara faz uma coisa Ele vai fazer Respeitindo a gente É isso Esse lugar Que eu não conheço Fica me chamando Pra esse lugar Que eu não conheço Ele botou fogo em tudo Ei, garoto Ah, mas vai ficar de cachiga Ah, mas vai Ah, eu tô 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 Humanos Sempre frágeis Você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Eu tô destruindo esse lugar Que vocês chamam de viola Você tá satisfeito Com o que você fez? Aqui, ó Olha aqui Satisfeito! Sai da minha frente, cara! Quem é você pra falar Que eu sou sujeito ou não? Teleporte Pois é Pronto Tô aqui Já terminou? Para com isso! Oh, isso daí machuca, hein? Sai da minha frente Isso aí não é brincade, não Ei, deixa eu conversar contigo Eu não conheço vocês Quem são vocês? Vai o seguinte Ah, vai o seguinte Você quer pizza? Vou destruir tudo! Não, vai! Calma, calma, calma Alguém dá a gente aqui, por favor Que do Amazon! Não, não faz nada O que é isso aqui, gente? O bagulho de pedra? O que é que você fez? Ah, rapaz, que bicho feio Que do Amazon! Não, para com isso! Para, pode falar Os bagulhos estranhos, hein, meninos Sai da minha frente Tá batendo em mim por quê? Ele tem uma espada Ele tem uma espada que tem dente Calma, calma Calma Vamos conversar Vamos conversar Ah, calma! Isso tá... Isso machuca Que pena pra vocês, hein? Não Ai Ai, calma Para! O que é que é isso, maluco? Tá me batendo por quê? Para, para com isso! Calma, calma Tá me batendo por quê, maluco? Vem! Por quê? Não! Para com isso! Para! Por que vocês estão me batendo? Não, eu que tô te batendo É o seu pai ali, ó Vocês são malucos O que tá acontecendo? Para! Bora! Olha! Como é que... Tá bom! O que que tá acontecendo? Olha o que você fez! Por que tá pegando fogo tudo? Você que fez isso! Não foi ela! Não foi ela! Foi com isso, não! Foi assim! Não foi eu! Você vai ter... Ai, meu irmão! Problema sério! Não, começa não! Começa aí, alguém! De jeito nenhum! Começa com essa cena aí não Que eu já conhecia Eu já vi ela antes Ai, tira! Que isso, meu irmão? Que que é isso? Para! Não! Isso não! Tira isso! Ai, essas obras de arte feia aí Tira esse bagulho! Gente, o que tá acontecendo? Por que? O Guido Manso tá aqui? Que que é isso? Por que tá tudo pegando fogo? Por que tá tudo pegando fogo? Por que você falou com isso? Você fez tudo isso, ó Você destruiu o meu escritório Olha lá, tá vendo? Aquilo ali, ó Mãe, eu não tenho nada a ver com isso, mãe Você vai acertar tudo Mano, não fui eu? Foi sim Foi você, não foi? Ô! A gente tá colocando o cupim em mim, né? Não fui eu nada Aí, ó Tá vendo? E esse espador? Não, onde você arrumou ela? Eu não sei Isso eu tava na minha mão aqui Me derrogem Não Com garantia Dá pra mim que isso daí é meu Isso daí é meu Isso daí é meu Ô, ô! Você viu o seu Para com isso! Cadê ele? Eu tô falando Ele foi pra lá Foi! Eu tô vendo Isso aí, menino Ó, começa a não Gente, olha o que que tá acontecendo Vocês estão falando Foi, mas não fiz nada E esse Suzano o feio aí, mãe? Porque ele tá ativado Eu que tá me protegendo, né? Tá, vou tirar ele aí Tá, agora não tá mais Eu não quero mais! Já sei! Gente, o que 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 tá acontecendo? Pera aqui Tá acontecendo o que, menino? Eu tô controlando esse poder Parece que o cara que tava dentro de mim Tá dormindo agora Ah! Você que destruiu isso Tá vendo que ele tá mentindo? Meu plano deu certo Agora! Eu vou me chutar, cara! Adeus, idiota Não, vai nada Ele fez um rio de lava Eu não vou passar aqui Adeus, pai, adeus Vou destruir o itiraco aqui, ó Destruir Não! E tirar Destruir o itiraco Destruir tudo Eu vou embora! Aquela pessoa que vocês viram Era eu Mas era eu adormecido E agora Eu sou um poderoso ninja Onde Eu sou Mais forte que a cara E eu sou mais forte que tudo E eu tenho O melhor karma de todos O karma Artificial E eu vou destruir essa vila toda Não vai nada Volta aqui Vamos começar Você não vai me impedir Nunca vai conseguir Nunca A vila agora tá em chamas E você vai fazer o quê? Nada Porque vocês são fracos Essa é a verdade Você Essa é a verdade Eu sou dull Obrigado.